E aí galerinha que curte meu canal, tudo bem como vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, é o seguinte, no vídeo de hoje será um vídeo bem rápido de uma dica bem bacana. Eu fiz aqui as promoções da semana que só tem DLC nessa porra, eu acabei falando bem assim por cima, tá ligado? Eu acabei deixando passar alguma coisa. E é o seguinte, na última promoção teve o Forza Horizon 3 por R$68, cara, um preço muito bacana e eu indiquei a todos vocês. E eu acredito que muitas pessoas de vocês compraram, tanto é que eu jogando na live, eu vejo conquista de vários amigos meus do Forza Horizon 3. Então eu acredito que muitos de vocês compraram o jogo e curtiram o jogo. Então vamos à dica. Primeiramente, é o seguinte, esse aqui é o meu canal, tamo junto aí, caso você queira se inscrever, é nóis. E galera, é o seguinte, vamos dar uma aula também por Carneiro Play TV. Canalzinho bem bacana, velho, eu curti pra caramba. Também ele postou uma entrevista com o Arnaldo Decá, e eu fui lá assistir, me interessei pelo canal dele, e vi alguns vídeos lá, velho, e curti. Cara, o cara é maneiro, o cara é maneiro, e o canal dele também é maneiro. Então dá essa moral pra ele aí, é mais um aliado aí do canal Black Gamer. E também, não deixando de esquecer também, o aliado dos gamers BR, beleza? Então é isso aí, tamo junto, é nóis aí. E essa aqui é a minha página no Facebook, tá ligado? Então, vamos lá, curta a página também aí, pra você não perder nenhum vídeo que eu sempre vou postar lá. Então vamos lá, vamos ao vídeo que interessa e que eu dei enrolação. É o seguinte, galera, a DLC Force Horizon 3 do Hot Wheels, só ela, só a DLC do Hot Wheels, custa R$ 77,00. A Blizzard Montagne, eu não tô ligado com o preço que ela tá, mas deve estar mais ou menos nesse preço também, a Blizzard Montagne. Então seja, duas DLC separadamente vai dar muito mais do que R$ 100,00, vai dar R$ 120,00, R$ 140,00, R$ 130,00, sei lá, não sei quanto que tá a Blizzard Montagne. Mas vai dar por aí. Então, é o seguinte, nessa promoção, ainda não tinha reparado, mas depois eu estava olhando na Dash do Xbox, e vi o seguinte, vamos lá. Que eu vou mostrar pra vocês aqui, vamos aqui mesmo, aqui navegar. Vamos na loja do Xbox, aqui em cima, eu estou na Live Americana. Você vai fazer a mesma coisa, mas você vai ir na BR, porque pelo valor que tá aqui, compensa eu comprar na BR. Aqui, a terceira opção aqui, é o passe de expansão do Force Horizon 3. Vamos clicar aqui pra vocês verem. Olha só, está R$ 17,49 na Live Americana. Na Live BR, deixa eu só dar uma confirmada aqui. Pera aí, tá sumindo o mouse aqui. Na Live BR, está R$ 66,00. Ou seja, R$ 66,00 o passe de expansão, que são as duas DLC, que são a do Hot Wheels e a do Blizzard Montagne. Então, cara, tá uma promoção bacana. Se você pegou o jogo, vale a pena você pegar essa expansão também, cara, que vai adicionar ao seu jogo as duas DLC. Blizzard Montagne e o Hot Wheels, tá ligado? Olha aqui embaixo na descrição. O passe de expansão do Force Horizon 3 dá acesso instantâneo às expansões Montanha Nevasca, que é o Blizzard Montagne, e Hot Wheels, com desconto. Para jogar as expansões, é preciso realizar algum progresso no jogo. Você precisa completar eventos de exibição e de proezas suficientes para poder construir o segundo local do festival. Depois disso, as expansões estarão desbloqueadas e acessíveis no mapa do jogo. Ou seja, se você comprar elas, mesmo que você tenha o jogo, o Force Horizon 3, ela não vai aparecer logo de início. Você tem que jogar um pouquinho do jogo base e depois, logo que avançar um pouco no jogo base, ela já vai aparecer no mapa ali para ser jogada. Hot Wheels e Blizzard Montagne. Beleza? Então, vale muito a pena, cara. Se você comprou o jogo, curtiu o jogo, tá curtindo? Então, compra também essas DLC, cara, porque vale muito a pena, hein, pelo valor que tá. Porque cada uma dessas DLC separadamente, vai dar mais ou menos aí, como eu mostrei pra vocês, R$77 só Hot Wheels. Aqui você vai estar pagando na Hot Wheels e na Blizzard Montagne, R$66 na BR. Ou, se você tiver interesse aí, na Americana, R$17,49 em dólar. Beleza? Então, é isso aí, galera. Tamo junto. Valeu. É nóis e fui. Tchau.